Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como identificar a pitaia pelo fruto, qual que é a cor dela sem ter que abrir ela. É uma dúvida rápida que muitos inscritos me perguntam, tem alguns inscritos que acabaram de plantar e às vezes quer comprar no supermercado e lá no supermercado não tem identificado ou o supermercado identifica de maneira incorreta, a pessoa é doida para provar uma pitaia de polpa amarela ou branca também que eu vou ensinar aqui e a pessoa não sabe como se faz. Então pessoal, está vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu estou pegando aqui? Parece uma escama, por isso que a pitaia também é conhecida no exterior como fruta do dragão, é justamente por causa dessas escamas aqui. É exatamente por ela pessoal que a gente vai conseguir identificar qual a cor da polpa por ela. Como que se faz? Observe aqui pessoal, deixa eu virar aqui, essa aqui está mais verde. Observe aqui que ela é verde, mas na borda dela está avermelhada. Conseguiram observar? Ela está contornada de vermelho, está certo? Ela está no centro dela, está verde e o contorno é vermelho. Exatamente esse contorno que está de vermelho pessoal, ela está me dizendo que a polpa dela é branca. Ah, Wostan, mas na verdade eu queria ao contrário do vídeo que você falou, como identificar a pitaia pela cor vermelha. Então é o seguinte, vocês vão identificar, agora para identificar a cor da polpa da pitaia, se ela é branca, se ela fosse branca, o que ia ser? Porque ela não teria esse contorno vermelho, ela seria essa parte toda verde. Simples assim pessoal, assim você consegue identificar qual é a pitaia pela cor da polpa. Às vezes também você acabou de comprar ou ganhar algumas estacas de pitaia, você não sabe identificar, tem jeito também de identificar pelo cladode, que é o ramo da pitaia, que é um pouco mais difícil, tem que ter um olho mais clínico e de preferência alguma outra variedade de lado para poder facilitar a identificação. Então pela fruta, dá para identificar também. E dá para identificar também, não dá para melhorar, agora está chovendo muito gente, pela flor da pitaia também. Está certo? Observe aquela ali, ela está totalmente, as duas ali são da mesma, elas estão totalmente verdes, estão vendo ali? Aqui ó, totalmente verdes. Se aquela flor ali, aquele é um botão floral ainda, né? Perdão pessoal, aquele é uma pitaia, já é uma pitaia antes de informação, está crescendo, né? O botão floral, vou ver se eu consigo mostrar um aqui para você. É uma pitaia crescendo, mas observem que ali ó, ela não tem aquela parte vermelhada igual a essa outra fruta que eu acabei de mostrar para vocês. Então quer dizer que ela é da cor branca, está certo? Então, identificando os dois frutos, então, aquele só está menor que esse aqui, está certo? O botão floral, gente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ali para vocês, tem dois ali ó, tem aquele ali ó, que está do lado de um botão floral que não vai vingar ali ó, é a mesma coisa, estão vendo que eles estão totalmente verdes, né? Ele não tem parte contornada de vermelho, é a mesma coisa. Aquele botão floral, se ele tivesse um contorno de vermelho, seria uma pitaia de cor vermelha, né? Deixa eu ver se tem mais um ali também ó, a mesma coisa, esse aqui ó, ali ó, está vendo? Aquele ali também não tem nenhum contorninho de vermelho, quer dizer que é uma pitaia de polpa branca também, achei mais um ou outro ali ó, a mesma coisa lá ó, botão, né? Inclusive está quase se abrindo, provavelmente deve abrir aí amanhã ou depois de amanhã, totalmente branco, então é uma pitaia de polpa branca, tá certo? Então, pela fruta e pelo botão floral, vocês conseguem identificar, então, qual é a cor da pitaia. Mais uma vez, recapitulando, então se a pitaia, né, o fruto da pitaia, né, está aqui as escamas, né, verde por dentro e contornada de vermelho, quer dizer que a polpa é vermelha, está aqui as escamas totalmente verdes, é uma pitaia de polpa branca, beleza? Abraço pessoal, espero que tenha ajudado aí.